Calma aí, gente, eu já sei, eu preciso aprender a tocar. E você, também quer aprender? Então venha conhecer WG Escola de Música, aqui na cidade de Campinas, tá? Tem vários instrumentos com as melhores marcas esperando por você. E lógico que você vai ter profissionais prontos para atender você a tocar guitarra, bateria, violão, teclado, contrabaixo, vários instrumentos. E atenção, criançada, musicalização infantil a partir dos oito meses, tá? Corra para cá, promoção, você que está assistindo agora, gente, na hora da matrícula, você que está assistindo, falar que viu esse comercial no N.O., você vai ganhar 50% de desconto na primeira parcela do curso. Aqui tem auditório para você realizar palestra, gravação de DVDs, clipes e muito mais. Tem uma loja de instrumentos, tem cantina, WG Escola de Música, tá? Avenida Carlos Grimaldi, 145 Jardim Conceição. WG é uma loucura, a estrutura, gente, é muito grande, de estacionamento à porta, é para você, WG Escola de Música. Vem correndo!